Aconteceu nesta quarta-feira na Faculdade Farol em Rolim de Moura o 17º Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia e Agronomia da Zona da Mata O evento tem como objetivo discutir estratégias para o desenvolvimento do cenário nacional As ideias serão postas em um papel encaminhada para o Congresso Estadual que acontecerá em Porto Velho, depois em Palmas Tocantins Trazem as propostas, as propostas vão ser escolhidas e assim como as propostas também os delegados Daqui de Rolim saem dois delegados, pelo número de profissionais da área de engenharia que tem aqui nessa região E a importância disso, eu fui também engenheiro do interior Eu sei que a realidade da capital é diferente aqui do nosso interior E você levando essa visão, é bem pertinente levar essa visão do engenheiro aqui do interior e das propostas do interior, que são diferenciadas Então o profissional tem que se fazer presente para quem sabe até ser um delegado aqui E levar sua visão perante a capital lá em Porto Velho E depois perante a nível nacional no Congresso Nacional dos Profissionais Que vai ocorrer em Palmas Tocantins Esse é o décimo congresso, então de dois em dois anos se repete Essa já é a décima edição e sempre que teve evoluções Então propostas boas que hoje estão no nosso dia a dia Como a questão da energia fotovoltaica Que muitas propostas saíram de melhoria e de facilidade dos próprios congressos estaduais de profissionais Então assim, às vezes o profissional se manifesta através de redes sociais ou através do WhatsApp Mas o ideal é você vir nesse evento e se tiver satisfeito, manifestar satisfação Se não tiver, trazer soluções para o sistema É isso que a gente está buscando A multa, no qual eu sou diretor-geral É a caixa de assistência que está fomentando, está patrocinando Para que o evento ocorra e os profissionais vêm se manifestar aqui E usar esse espaço para melhoria do modo geral Tanto das atividades deles como também para a população como um todo O presidente do CREA, Carlos Xavier Fala da importância do profissional especializado em cada segmento O Conselho de Engenharia é uma autarquia pública Que existe para defender a sociedade e exigir que o serviço de engenharia tenha sempre um responsável técnico Que é, no caso, um engenheiro respondendo pelaquela atividade E a gente vai discutir essas questões Nós temos visto aí, a empresa tem noticiado Prédios caindo, caiu agora recentemente um prédio lá em Fortaleza E essas questões precisam ser discutidas, precisam ser colocadas limpo E a gente está aí discutindo essas questões, buscando a prevenção, buscando responsabilizar E buscando que essas edificações, que esse projeto tenha sempre um engenheiro responsável Executando essas obras Esse é o nosso objetivo Exigir a presença de um profissional em defesa da sociedade Todas as obras, todo serviço de engenharia tem a presença do engenheiro Se você conhecer, souber de algum serviço que esteja sendo executado e não tiver a presença do engenheiro Nos avise que a gente vai fiscalizar e vai buscar que a presença do engenheiro seja efetivada naquele empreendimento É importante ter um responsável por aquilo Nós, tanto no serviço público como no serviço privado O responsável tem que ter um responsável para executar o serviço E no caso das obras de engenharia, o responsável sempre deve ser o engenheiro Que é quem tem a habilidade e a atribuição para exercer tal atividade Outro fato importante citado na fala de Felipe, engenheiro agrônomo É a organização da classe A razão de existir de um conselho profissional Como o nosso conselho de engenharia e agronomia É justamente proteger a sociedade Certo? Como que ela protege a sociedade? Protege regulamentando as formas que os engenheiros devem trabalhar Fiscalizando essa forma de trabalho Se aquele engenheiro A ou B tem realmente aquela capacitação técnica Habilitação técnica para estar trabalhando naquele setor Por exemplo, eu sou um engenheiro agrônomo Jamais eu vou construir um prédio Certo? Então se não houvesse um conselho que regulamentasse isso E fiscalizasse Talvez eu um dia estivesse saindo um prédio E esse prédio vindo a cair e iria prejudicar toda a sociedade As pessoas que seriam usuárias daquela obra E na mesma medida de que O conselho também precisa entender O que é que o profissional espera do mercado de trabalho Das ações do conselho E esse é o momento de criticar Consultar Fazer proposições que venham a melhorar o sistema Se a gente for analisar bem hoje Com o advento das mídias sociais Hoje todo mundo está num grupo do WhatsApp Sempre grupos de engenheiros agrônomos Grupos de engenheiros civis Existe muita crítica relacionada ao conselho Mas às vezes fica a crítica ali na mídia Mas não ganha um segmento Não anda da maneira correta Dentro do sistema Da maneira protocolar Que realmente chegue ao ponto de ser realmente discutido E a propositura seja analisada E oferecida a melhoria Para o atendimento ao profissional Obrigado 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 Obrigado